boa noite estamos ao vivo ontem por um motivo técnico aí eu não consegui concluir a nossa transmissão porque após duas tentativas em que a conexão falhou ainda no final meu celular reiniciou e aí eu resolvi tentar de novo hoje mas estamos aqui para um episódio é a deixa eu cumprir a apresentação né meu nome é rodrigo arantes eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e essa é a tv a jogada então toda noite estou fazendo uma live com o assunto de finanças pessoais para dialogar sobre esse assunto que eu acho que tem que ser parte do jantar de toda a família e falando dela da maneira em termos mais reais possível então o tema de hoje é informação né o episódio de anteontem né havia tratado sobre o tema da capitalização então eu eu desenvolvi um uma análise sobre o que que significa o termo capitalizar e o momento é o fato de capitalizar quando ele acontece no ciclo do capital né o que quer dizer isso quando é que de fato o o o o dinheiro se transforma em mais dinheiro se reproduz né digamos assim onde é que o dinheiro se reproduz acontece a coisa da colheita e é nessa etapa da capitalização ela é uma uma etapa que acontece após a contemplação do ciclo produtivo do resultado de um período de um exercício e a contabilização do que que foi realizado né ou seja fazer as as contas mesmo botar na ponta do lápis contemplar meditar sobre o o aprendizado gerado e esse processo de meditar sobre o aprendizado gerado ele é de fato a capitalização do período seja esse período um período de resultado positivo ou negativo ele sempre gera um aprendizado para o investidor para o capitalista se ele souber avaliar né e os erros que ele comete custaram para ele um bom investimento então o capitalista ele ele por uma questão de sobrevivência ele tem que sempre tá disponível aberto para aprender né um capitalista que não busque vorazmente aprender ele ele tem menos chance de sobrevivência e na era da informação que é o que é a muito tempo vem sendo como vem sendo descrito o mundo moderno né aquela era após o invento do computador e e que depois gerou na internet né e que agora a gente já tá numa numa fase mais avançada ainda por um momento em que várias máquinas do nosso dia a dia vão ser robotizadas também né tal da internet das coisas a gente tá caminhando para isso né o primeiro movimento foi os aplicativos de transporte aí o Uber essas soluções e e muita coisa tá por vir e na era da informação a gente é constantemente atacado por informação né a gente não pode ir olhar para lado nenhum que sempre tem um anúncio em algum lugar seja ele físico ou virtual e e a gente pode é simplesmente deixar isso é tentar conviver com isso como consumidores da informação é ou a gente pode tentar é é é é se valer disso jogar com isso como é é é capitalista da informação né ou infocapitalista e é o que que o que que significa isso significa que E nos dias de hoje, ou você seleciona muito bem, com muito critério, suas fontes de informação, ou você vai estar simplesmente se entupindo de informação tóxica, informação inútil, informação que distrai a sua atenção dos seus objetivos, dos seus negócios, informação projetada para te induzir ao erro, né? A gente sabe aí o quanto que no mundo virtual existe de golpes e todo tipo de maracutaia para levar você a clicar em algum lugar, instalar um vídeo no seu computador, digitar sua senha num campo errado em que alguém vai ter acesso aí à sua conta bancária. E fora, enfim, muitas outras coisas de simplesmente fake news, notícias falsas e todo o sistema de produção de informação que funciona juntamente com o sistema financeiro. Então, todo dia existe um pregão na Bolsa de Valores, em que são avaliados números, valores numéricos, matemáticos, e existe na mídia um pregão de valores morais, em que a sociedade, na praça, ela arbitra sobre os fatos e sobre o que ela faz no mercado também. Então, isso é a nossa herança como democracia grega. E a grande questão nesse jogo sobre se você vai subir ou descer, é a questão da sua dieta de informação que você consome. Se você sabe selecionar boas fontes de informação, você tende a capitalizar melhor essa informação e tomar decisões melhores e reinvestir essa informação de modo que você amanhã ou depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, esteja num outro patamar. Agora, se você não toma esse cuidado, se você só se coloca como um consumidor e um usuário dos algoritmos do Facebook, que vai selecionar tudo para você automaticamente, não pense sobre isso, não se preocupe com isso, daí você vai simplesmente estar trabalhando para esse sistema. E não fazendo com que o sistema trabalhe para você. E essa é a proposta com toda essa metodologia, é colocar essas coisas para trabalhar para você. Então, hoje eu trouxe aqui os títulos de algumas notícias para a gente aprender, exercitar um pouco esse exercício de mineração, de garimpagem das informações e ver como na prática, esse exercício de capitalizar a informação é muito mais fácil de ser realizado quando você tem esse instrumento e essa ferramenta que é um perfeito filtro, o radar para as informações que eu quero. Então, vamos à primeira notícia. Então, a primeira notícia é essa aqui. Imagina, onde você lê notícias hoje, vamos pelos lugares que o brasileiro mais tem se informado hoje. Hoje tem sido o Facebook e a televisão, há um pouco a mídia impressa e o Google, quando as pessoas usam. Essa é uma notícia que eu encontrei no Google Now. A página parece real, remete a uma empresa conhecida e as fotos de perfil e de capa condicionam a confirmar a veracidade. O endereço do link parece ser o mesmo e até o anúncio pago e promovido pela rede social aparece na linha do tempo, aumentando a sensação de legitimidade e segurança. Bastou, no entanto, clicar no link relacionado para saber que nada era verdadeiro, tirando o seu impulso, e quem clicou caiu na pegadinha do conteúdo falso. O exemplo acima aconteceu com o perfil falso no Facebook que usava a marca, o nome do UOL, que foi recentemente tirado do ar. A página foi removida pelo Facebook depois que o UOL a denunciou. O UOL tentava fazer com que o internauta clicasse na notícia falsa e assim baixasse um vírus a partir de um anúncio. Bom, então parece que o UOL foi vítima de uma falsificação de um anúncio para capturar senhas e instalar vírus nos internautas que clicassem. E o UOL escreveu sobre essa notícia responsabilizando o Facebook por esse redirecionamento mal intencionado de algum anunciante mal intencionado, algum golpista. E aí esse longo artigo analisa várias situações em que o Facebook está sendo eticamente questionado sobre a maneira como ele veicula publicidade sem nenhuma responsabilidade de seleção e às vezes para dois lados de uma disputa, como foi o caso da eleição americana, na última eleição americana, em que agora recentemente ele está sendo acusado de veicular várias informações falsas que resultaram na eleição do presidente Donald Trump. Então, como capitalizar essa informação sobre como o Facebook usa os nossos dados, como ele organiza os algoritmos? Bom, essa informação que eu capturo aqui na parte de fora do meu radar, ela me orienta sobre a maneira como eu uso um desses recursos, instrumentos que eu uso no dia a dia, que no caso é o Facebook. e que é uma ferramenta muito estratégica, porque ele fica bem aqui na terceira camada como um filtro de todas as relações com as coisas que vêm nas outras camadas de fora quarta, quinta, sexta, sétima, oitava camada. E isso significa que é necessário tomar bastante cuidado com a utilização do Facebook tanto com o que viraliza no Facebook como a própria utilização dos serviços do Facebook, de marketing e etc., que também está sempre muito mais priorizando o consumo dos créditos do anunciante do que geração de algum resultado. Tanto dos dois lados, isso fica um pouco aparente. Então, vamos à próxima notícia, que essa é melhor ainda. O CEO do Citigroup ameaça o Bitcoin, afirma que a ameaça do Bitcoin dará origem a criptomoedas estatais. O CEO do Citigroup, Michael Corbett, previu que as moedas digitais patrocinadas pelo Estado surgirão da ameaça apresentada pelo Bitcoin. Em uma entrevista com a Bloomberg, em uma cúpula em Nova Iorque, Corbett disse que as criptomoedas representam uma ameaça bastante real para o sistema financeiro. Ele continuou. É provável que vamos ver os governos introduzir não criptomoedas, mas acho que a criptomoeda é um nome ruim para isso, mas não é moeda digital. Ao encorajar as pessoas a sair e usar criptomoedas, ele disse ainda ser pouco usado. Corbett anunciou que a tecnologia blockchain tem potencial e não deve ser descartada. O Citigroup ainda está explorando sua própria criptomoeda, chamada Citcoin, que avisa restringir a fricção nas transações cambiais transfronteiriças. O grupo financeiro também está trabalhando com a Nasdaq no tecnologia blockchain para a negociação de ações privadas. Nos comentários de Corbett, ocorre logo que o CEO do Goldman Sachs, Lloyd Blankflin, disse que não está confortável com o Bitcoin, mas aberto ao seu potencial. Então, como capitalizar essa informação? Em alguns vídeos atrás eu comentei sobre o Bitcoin, sobre a polêmica sobre se o Bitcoin é ou não é dinheiro. Então, isso é um ótimo tema para ser discutido sobre a minha teoria monetária, digamos assim, que é a teoria de que o dinheiro é feito do simbólico, porque o Bitcoin é exatamente um dinheiro feito de símbolos que são as criptografias, são símbolos produzidos pelas máquinas que calculam cálculos super difíceis. E aí esses cálculos super difíceis, eles salvam em pacotes e que são trocados entre corretoras de criptografia. E o Bitcoin, ele acaba sendo um lastro, uma reserva, que comprova o sacrifício de energia elétrica na produção de algum cálculo que é, digamos assim, singular. Aquele cálculo, uma vez que ele fica registrado, ele faz parte de uma biblioteca compartilhada de todo o blockchain por trás do Bitcoin. Então, essa é a minha forma de explicar um pouco o que está fundamentado por trás dessa tecnologia. Mas o que essa notícia traz para a gente sobre as entrelinhas dessa notícia é que agora alguns bancos já estão sendo transparentes e assumindo que tem seus projetos em blockchain, como é o caso do Citicoin, que o CEO do Citigroup anunciou. Já o Goldman Sachs, que algumas semanas atrás disse que não está confortável com o Bitcoin, ainda está um pouco mais conservador em relação a essas novas tecnologias. Mas ainda não anunciou se tem algum produto nessa área. Então, vejam que agora os grandes bancos estão se assumindo ver o potencial dessas tecnologias. Antes eles estavam poucas semanas atrás falando que eram fraudes, pirâmides. Agora grandes bancos do mundo, privados do mundo, já estão falando isso. Então, temos adiante um momento de aparente pivô dessas tendências. Isso é uma vez que a criptomoeda virar uma moeda aceita e reconhecida nesses mais altos escalões do capitalismo. A tendência é que se torne uma coisa amplamente internacionalmente reconhecida. A não ser que os governos, como o próprio CEO disse aqui, bloqueiem de alguma forma e monopolizem com as criptomoedas estatais. Mas, mesmo assim, eles não vão poder impedir a produção e mineração de outras criptomoedas, que podem correr em paralelo. Então, isso significa que existe uma preocupação com uma possível correria pela compra do Bitcoin. Então, muitos estão apostando que o Bitcoin deve crescer e valorizar muito nos próximos dias. Ele recentemente ultrapassou a marca de 7 mil e dizem que deve ultrapassar de 8 mil em breve. E, agora, uma última notícia é a notícia Trump na China. Essa veio pelo Facebook e, na verdade, pelo G1. É uma notícia recente porque o presidente esteve, já há algumas poucas horas, menos de um dia, reunido com o presidente da China, o Xi Jinping, numa cúpula que já rendeu acordos no valor de 253 bilhões. Eles, descritos como um milagre histórico pelo lado chinês, eles afetam os setores energético, automobilístico, tecnológico e aeronáutico, entre outros. Entre eles, se destaca o acordo alcançado por três companhias estatais chinesas. A China Petrochemical Group, a China Investment Corporation e Bank of China, para exploração e extração de gás no Alasca, no valor de 43 bilhões, de acordo com a EFE. E, por outro lado, a empresa americana Boeing e a China Aviation Supplies Holding Company acordaram em produzir aeronaves no valor de 37 bilhões de dólares. Além disso, Goldman Sachs e a companhia China Investment Corporation ratificaram um tratado de cooperação industrial que se materializará num fundo de 5 bilhões para investir na indústria manufatureira americana em empresas de consumo e saúde. Os dois países assinaram um acordo de venda de chips por 4 bilhões e outro para comprar soja americana por parte da companhia estatal chinesa Copco, no valor de 1,6 bilhão. Nas negociações do setor de transporte, destaca a operação fechada entre Ford e a Ford China, assim como o documento assinado pela General Motors e a Shanghai General Motors. Esses são bons exemplos do grande potencial e da natureza do benefício mútuo da cooperação entre China e Estados Unidos, afirmou o presidente chinês durante o encerramento do Fórum de Negócios Realizados em Pequim. Por sua vez, Trump lamentou que as relações comerciais entre os países não tenham sido mais estreitas no passado, embora não culpe a China por isso, mas seus antecessores na Casa Branca. Veja só. Déficit comercial Trump, que durante a campanha prometeu reduzir o desequilíbrio da balança comercial com a China e acusou o Pequim de roubar bilhões de empregos nos Estados Unidos, celebrou os acordos, segundo a agência Press Press. Temos um déficit comercial colossal com a China. As cifras são chocantes, disse Trump. Antes de ressaltar a confiança de que as duas potências podem forjar um futuro econômico em comum mais equitativo. Nos dez primeiros meses do ano, o déficit comercial americano com a China alcançou 223 bilhões de dólares. Em viagem à Ásia, o presidente americano está na sua mais longa visita de um presidente americano em 25 anos à região. Ele já passou pelo Japão e Coreia do Sul e, nesta quinta, está na China. Nos próximos dias, ele também participará da cúpula da APEC, Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no Vietnã e no Fórum da Associação de Nações do Sudeste Asiático-Asianas-Filipinas. Então, olha só, nos últimos 25 anos não houve um encontro de um presidente americano, uma viagem de um presidente americano pela Ásia tão longo, extenso e, talvez, impactante. E isso por quê? Principalmente por causa dessas palavras que o presidente Trump, que, como todos estamos acostumados a saber, joga duro com vários países do mundo. Ele já falou palavras duras para o vizinho presidente do México. Ele disse que ia obrigar o México a pagar pela tal da parede. O presidente do México ficou ofendido e cancelou visitas e ele deixou por assim. Ele já interferiu em questões com o Taiwan. Ele já fez um discurso na ONU falando que ia atacar a Coreia do Norte com fogo e fúria. Ele já jogou pesado com Angela Merkel, a mulher mais poderosa do mundo, a primeira ministra da Alemanha. Ele disse que a Alemanha deveria pagar mais pela proteção militar dos Estados Unidos na Europa, frente à presidência russa e, pela primeira vez, estamos vendo um presidente americano participar de um encontro em que ele sela acordos menos vantajosos e sai mais satisfeito do que a outra parte. E é a primeira vez que estamos vendo um presidente americano participar de um encontro em que ele precisa, mais do que a outra parte, de fechar algum tipo de negócio, algum tipo de acordo. E, como as próprias palavras do Trump sutilmente deixaram implícito, isso nunca foi culpa da China, isso foi apenas culpa dos seus antecessores, que permitiu com que os Estados Unidos não fizessem melhores negócios com a China. Mas, na campanha, durante a campanha, o presidente Trump acusou a China de roubar empregos e de prejudicar os Estados Unidos de diversas formas. Então, o que isso tudo quer dizer? O que isso tudo nos mostra? Como capitalizar essa leitura, essa informação? Acho que essa é uma notícia que rende um debate profundo. Até um exemplo profundo demais para um episódio que não tem essa intenção. Mas essa notícia nos mostra que, lado a lado com as outras notícias, que falam do Bitcoin e do blockchain, que a economia dos Estados Unidos está num momento de declínio, um declínio que muitos tinham medo que fosse um declínio, um grande crise, um cataclisma, uma crise tipo de 29. Mas alguns acreditam que, na verdade, a China mesmo não está permitindo que esse cataclisma aconteça, porque não interessa a China esse declínio, essa implosão da economia americana. Mas a economia americana se encontra, num momento, com uma dívida muito alta, uma dívida astronômica, uma cifra nunca antes vista, e que só aumentou desde a crise de 2008. Então, muito se especula que existe uma grande crise por vir, muito maior do que a crise de 2008. E essa crise, e a própria expectativa dessa crise, já há algum tempo vem dentro dos meios da internet, dos meios do ativismo digital, incubando essa inovação que parece nos apontar para a forma como vai ser o mundo das finanças no futuro, com a criptografia e o blockchain. E quem realmente está se desvalorizando nesse momento é justamente o dólar como moeda, que está perdendo valor para o Bitcoin, primeiramente para o Bitcoin, está perdendo valor para o dólar, para a prata, e tende a também sofrer agora, em breve, a concorrência da moeda chinesa, que a China pretende introduzir no Banco Mundial, ou no FMI, ou simplesmente introduzir com os próprios bancos de desenvolvimento que ela está abrindo com os BRICS. Então, o que significa isso? Vimos pela primeira vez na história um presidente de uma grande potência atômica, que fala grosso com quase todo mundo, se comportar de forma elegante diante de um presidente chinês que até pouco tempo era representado no mundo como um país autoritário, opressor, fechado, mas que agora tem nas mãos o presidente americano que nessa reunião se comportou muito bonzinho. Então, essa é a visualização que a gente tem sobre essas notícias hoje. O seu dinheiro, a sua previdência, que tiver aplicada em reais ou em dólares ou essas moedas, ela vai sofrer com esses fatos que estão sendo revelados através desses encontros, desses fatos políticos. A progressiva, mas inevitável, o declínio da economia americana e uma fuga de capitais do dólar para outras alternativas, que são a economia chinesa e essa economia, digamos, open source livre que o Bitcoin está introduzindo e que poucas pessoas ainda compreendem bem podem prever ou saber como ela vai se desenvolver no futuro. E a maneira como essas informações chegam até nós, você muito provavelmente não viu ou não vai ver nunca a rede Globo ou qualquer veículo da Globo anunciar qualquer coisa sobre o Bitcoin. por quê? Bom, porque a Globo ela é financiada por ela é sócia de outros bancos, bancos que são seus principais anunciantes e que como o banco americano que a gente falou, o Goldman Sachs, ainda entendem e percebem o Bitcoin como uma ameaça, porque de fato é, é uma ameaça ao monopólio que esses bancos fazem. Se você não abriu o seu filtro de informação para informações além do que a Globo fala, você ainda não estava sabendo sobre isso, tudo que eu te falei. Agora, se você usa outras formas de obter informação, como o Twitter, que eu vou disponibilizar para você alguma das listas que eu tenho, criei na minha conta pessoal do Twitter, se você usa o Twitter como uma fonte de informação 360 com pontos de vista de vários veículos, você não vai estar sujeito a essa, a esse bloqueio da sua visão e do seu radar sobre os fatos importantes. E da mesma forma, redes como o LinkedIn ou o próprio Google Now, cada uma delas você pode usar para tornar mais afiada e mais refinada na maneira como ela vai selecionar ou não a informação para você e uma informação que a cada dia se torna mais capitalizável. Hoje, eu capitalizei aqui essas informações que eu recebi transformando isso no tema para um episódio. mas se fosse uma informação relativa a algum tipo um artigo científico que eu possa usar para alguma coisa que eu estou escrevendo ou se for relativa a algum ferramenta que eu uso, um equipamento, alguma ferramenta que eu uso para marketing digital tipo Google Ads essa informação eu vou poder capitalizar de uma outra forma. A questão é quanto de acúmulo eu preciso chegar de informação para completar esse quebra-cabeça e chegar onde eu me programei, onde eu planejei com a minha jogada, com a minha jornada. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero ter introduzido coisas legais para você. Se você está vendo valor nessas discussões e nesses episódios, por favor, compartilhe. E se você tem interesse e vontade de se aprofundar e você estiver na região do Rio de Janeiro, confira o curso de gestão de finanças pessoais que eu estou ministrando na Jardim Digital que fica no centro e o link do curso está fixado na página do Face. E nos vemos amanhã. Falou! Tchau! 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 Tchau!